Vem o meu papilhão, o livro do Senhor, pois Jesus Cristo mostrou o doce amor. Todos meus pecados, amada, estão, assim todos eu tenho em teu coração. Vem o meu papilhão, o livro do meu Deus. Para mim, a minha, é uma da você. Mostra meu caminho para outras delas e já. Acho eu, a minha, não só te brilhar. Vem o meu papilhão, o livro do você. Amém. 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 Amém.